Olá, meninos e meninas! Eu sou a Hari Cardoso e sejam bem-vindos aqui no meu canal. E esse é meu cachorrinho Nicky. É um fofo, né? Tsuco. E ele fica aqui comigo enquanto eu gravo os vídeos pra vocês. Lindo da mamãe! Então, gente, hoje eu tenho um vídeo muito bom pra vocês. Vídeo de comprinhas que eu amo. E esse mês eu comprei muitas coisas legais, muitas coisas legais mesmo. Vamos começar porque tem muita coisa. Vamos começar com minha loja preferida, que é Sephora. E eu tô muito animada pra essa coisa que eu comprei. Eu comprei da Makeup Eraser. Talvez vocês já viram aqui no YouTube, tem muita gente falando desse Makeup Eraser. Você simplesmente molha esse pano com água e tira toda a sua maquiagem. Eu nunca usei, eu já vi vários vídeos. E eu paguei, eu acho que eu paguei 20 dólares nisso. E dá pra usar mil vezes, porque toda vez que você usa, você tem que lavar pra usar de novo. Então eu vou fazer um vídeo separado mostrando pra vocês se funciona esse Makeup Eraser. Mas tô muito feliz que eu comprei. Segunda coisa que eu comprei também, tô super feliz que eu comprei, foi esse kit. Eu acho que eu paguei 20 dólares também. É da marca Becca. E tem esse iluminador super famoso. Brilha muito. Tem esse iluminador aqui. Olha que lindo isso. Tá fazendo sucesso. Eu vejo muitas meninas no Instagram usando e é lindo. Que luxo. E tem esse líquido, que eu nunca usei. Mas é legal que vem com as duas coisas. Fiquei muito feliz que eu comprei. Ah, e esse iluminador tem vários tons. Eu acho que tem mais dois tons. Esse tá no tom Opal. Eu amo esses kits que a Sephora vende. Tem um tamanho menor, mas você paga menos. E como sempre, eles me deram umas amostrinhas. De novo, recebi esse óleo de vitamina C pro rosto. Da Oli Herxon. E da marca Julique, que eu não conheço. Tem um tratamento pra pele. No rosto. E também com os meus pontos da Sephora, eu escolhi um produto da Lancome. É um óleo pro rosto. Depois eu faço resenha. E faço vídeo separado do Makeup Eraser. Testando e com resenha pra vocês, com certeza. Segunda coisa que eu comprei. Já tô lendo esse livro. Maravilhoso. O nome é Girl Boss. É da Sofia Amoruso. E essa mulher tava praticamente morando na rua. E ela começou a vender roupas na internet. E hoje em dia, ela tem essa companhia que gera milhões. Acho que fala aqui, 250 milhões por ano. E o nome da marca é Nasty Girl. Então, achei muito, muito legal. Já comecei a ler o livro e tô gostando muito. Agora, da minha outra loja preferida. Forever 21. Eu comprei essa jaqueta linda. Olha pra isso. E ela tava na promoção. Custou somente 20 dólares. Vou colocar. Ela fica assim, aberta. Quando eu fecho, ela fica assim. Adorei essa jaqueta. Eu tô usando quase todos os dias. Amei o design dessa jaqueta. Também da Forever 21. Comprei. Eu tava precisando de uma bota nova. Então, eu comprei essa bota linda. Da Forever 21. E essa bota custou 45 dólares. Você fecha com um zíper aqui. Lindo, lindo, lindo. Amei essa compra também da Forever 21. Da Kia, eu comprei esse tapete peludo aqui. Que eu acho lindo. Eu tenho uma cadeira. E eu coloco. E fica lindo com a cadeira. E é super macio. E nisso, eu paguei 15 dólares. Eu amo essas coisinhas assim. Eu acho lindo. Comprei muitos brincos esse mês. Porque eu tava totalmente sem brinco. E eu tava precisando. Tem uma loja aqui no Canadá. Arzane. Eu paguei um dólar em cada brinco. Que eu vou mostrar pra vocês. Esses brincos que eu tô usando agora. Paguei um dólar. Achei de pena. Eu amo pena. Mais brincos de pena. Esses. Também paguei um dólar. Achei lindo esses brincos. Ó. Esse veio com seis brincos. Ó. Um monte de brinco de pena. Com cores diferentes. Isso tudo custou um dólar. Esses brincos de argola. Esses brincos aqui. Também esses anéis. Que eu achei lindo. Olha que coisa mais linda. Esses três aqui. Você usa na parte de cima dos dedos. E os três custaram um dólar. E agora eu tenho as comprinhas do Dolorama. A loja onde tudo custa três dólares ou menos. Vocês que me acompanham aqui no canal. Vocês sabem que eu compro muita coisa legal nessa loja. Então vamos começar. Porque tem bastante coisa. Olha essa flor. Que linda. Vou cortar. Pra ela ficar mais curta. E colocar no meu quarto pra enfeitar. Comprei esse negócio. Pra fazer aquele coque bem legal. Comprei tinta rosa. Custou dois dólares. Eu sempre quis pintar o meu cabelo de rosa. Agora só falta criar coragem. Eu já comprei a tinta. Vamos ver. Talvez um desses dias vocês vão me ver gravando o vídeo. Cabelo rosa. Chiclete eu sempre compro lá. Talco. Porque quando o shampoo seco acaba. Você pode usar talco. Esses discos. Pra usar com demaquilante. Isso eu achei muito legal. É da marca Jurgens. É um bronzeador. Eu paguei três dólares. E você vai esfoliando o corpo. E bronzeando a pele. Comprei mais um esmalte da Wet n Wild. Tô amando esses esmaltes. E eu achei essa cor bonita. Tipo um café. E paguei um e cinquenta. Por três dólares. Olha o tanto de lencinho que eu comprei. Esse é com extrato de baunila. Esse é com extrato de chá branco. E esse é com extrato de camomila. Em total tem setenta e cinco lencinhos. E cada extrato tem um benefício pra pele. O de chá branco ajuda com as olheiras. De baunila ajuda com as espinhas. Com camomila ajuda com a pele sensível. Comprei esse porta-retrato lindo. Eu paguei somente três dólares. Eu achei muito lindo pra decorar o meu quarto. Agora é só escolher uma foto. Comprei esse produto da John Frieda. É uma marca bem conhecida. Isso é pra proteger o cabelo da chapinha. E secador. Paguei três dólares. Comprei da Gillette. E parece que tá misturado com o produto da Olay. Paguei um e vinte e cinco. Gel assim ajuda muito na hora de raspar, né? Comprei desinfetante pras mãos. Uma coisa que eu sempre tenho na minha bolsa. Outra coisa que eu comprei lá foi essa paleta de glitter. Sombras de glitter. E eu amei as cores. Achei lindo. Só que eu já testei. E a qualidade não é tão boa. Eu não sei quanto que eu paguei. Eu acho que eu paguei dois dólares. Mas eu amei as cores. Agora eu preciso descobrir como que eu vou fazer pra essas sombras ficarem legais. Porque eu já tentei e não ficou muito legal. Mas na paleta elas são lindas. Isso foram todas as comprinhas que eu fiz esse mês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo. Comenta embaixo. Por favor, compartilha nas redes sociais. Também inscreve-se no canal pra acompanhar mais vídeos. E um beijão pra vocês. Tchau!